Olá pessoal! Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Capifara Pinguim. É o quê? A Capifara Pinguim. Ai, que fofinho! Tu tá muito fofinho! Uau, que carrão, hein? A gente sabe, filho. Parece um Camaro. Vai ser, vai ser, mas é da Fiat. Então você é quem? Capifara o quê? Capifara Pinguim Elétrico. Qual é o teu nome? Arthur. Muito bem! Eu sou a Vivi, pra quem não conhece. E eu sou o Alexandre. E nós somos a família Alencar! Eu já tava com uma saudade de fazer isso. Eu tinha até perdido a... A gente tava até aqui ensaiando como fazer, que fazia tempo que a gente não gravava. E aí, minha gente, agora a gente tá passeando. É, a gente tá passeando. Estamos num lugar diferente. Não estamos em Portimão. E pra ver, aqui tá bem frio. Nós estamos em... Covilhã. Que fica... É... Centro... Centro Norte. Tava pedindo ajuda aos universitários. Nós viemos aqui com os amigos, muito queridos. Eles não querem aparecer. E tá frio demais, gente! Nove graus. Nove graus. Sensação térmica de seis. Muito vento. E pra quem saiu lá de Portimão, né, meu amor? É. Algarve. Eu já tava até com marca de biquíni, gente. Pegando praia, vinte e oito graus. É... Uma diferença... É uma diferença grande. O Atu tá aqui de pinguim. Eu sou pinguim capivara. Ô, pinguim capivara. Ele é. Então, vamos lá conhecer com a gente um pouquinho aqui de covilhã. É uma coisa que a gente já descobriu. É ladeira pra caramba aqui. Então, a gente vai fazer o que a gente sempre faz. Andar. Isso aí. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E compartilha com os amigos. É isso aí. Vem conhecer covilhã com a gente, pessoal! A casa abandonada aqui, aqui e aqui dentro, tem no fundo uma casa. Tudo abandonado. Parece uma vilazinha mesmo aqui dentro. Tudo abandonado. Tem muita casa fechada, abandonada. Muita. Mas, pela primeira vez, eu tô me sentindo em Portugal. Na Europa? Na Europa. Pela primeira vez. É que a gente tava falando que Portimão não parece Europa. Não. A gente sempre falou, né? Que é muito parecido com Florianópolis. É o calor, o clima, tudo com o Brasil onde a gente vivia, no sul. Mas aqui, não sei, eu tô... Tô gostando do que eu tô vendo. Apesar... Apesar da Vivi não gostar muito de frio, né? Ah! Tô curtindo ainda. Isso que não é o inverno, né? Mas as ruas aqui são muito estreitas e passa o carro... O carro aqui atrás... As ruas são muito, muito estreitas. O carro grande aqui é difícil de passar. Olha os bequinhos. É, tem muitas ruas. Olha só como é. Olha só como é. Parece aqueles do filme Bimovie. Bimovie. Tá vendendo. Vamos? Morar no Palacete? Aham. Aqui tem uma praça bem simpática. A gente tá muito vento aqui em cima e muito frio. A gente tá bem alto. E aqui tem um elevador pra gente descer. Tem uma passarela gigante aqui. Foi atravessando de um morro pra outro. Ali pegou a outra, daí leva a dar uma. Uhum. Tinha uma vez com a temporada. Ficava lá 5 dias. Ficava lá em cima. Sem poder descer? Sem poder descer? Preso por causa da neve. Meu Deus. Ficava lá 5 dias preso. E é lá a Serra da Estrela, né? Em cima? Sim. E aqui a gente tá pertinho da Serra da Estrela. Onde neva bastante aqui em Portugal. Fica lá, ó. A gente vai tentar depois dar um pulinho lá. Obviamente não tá nevando, né? Mas tá frio. Bem frio. Ele tá esperando nós, viu? Vamos lá. O nome é Ponte da Ribeira da Carpinteira. Ah, que já não me deu tanto medo de olhar. Ribeira da Carpinteira. Ponte da Ribeira da Carpinteira. Piscina Municipal. Piscina Municipal. Como é que funciona isso aqui? O que que é isso aqui? Isso é de reciclável, eu acho. Rede reciclável. Não! Rede reciclável. Eu li errado. Que nem a gente lendo. Aqui tem uma marca de água mineral que é Pena Cova. Pena Cova. Pena Cova. Pena Cova. É. E a gente lê Pena Cova. Eu falei, eu não vou beber essa água, não. O tempo inteiro a gente lia Pena Cova. Aí diz um amigo, não, mas não é Pena Cova. É Pena Cova. É Pena Cova. É tudo junto. Tudo junto, né? É. Não é Pena Cova. É Pena Cova. Eu achando que eu queria tomar. Não, me recuso a beber essa água. Pena Cova. Que que foi isso? A Vivi tá assustada que vinha um carro, mas a gente tá na faixa. Ele veio no embalo. Aqui eles param e a Vivi ficou assustada, ó. E puxou o Arthur. Ele veio no embalo, o carro, e eu puxei o menino com tudo. Ele quase foi. Como é alto o elevador, são duas estações. A gente desceu duas vezes, ó. Essa passada é bem alta e olha só, tem umas brechas aqui, ó. Uma madeira. Piscina Municipal. Tem que ser muito bem aquecida, porque senão não rola. Tem que ser muito bem alta e olha só. Tem que ser muito bem alta e olha só. Tem que ser muito bem alta e olha só. A gente foi de lá que a gente veio, lá de cima, pegamos os elevadores, descemos, passamos essa passarela toda aqui, até lá e a gente veio descendo as escadas, uma trufa preparada pela Mari que tem, vai lá e divide com o tio José, vai lá. Gente, a gente cansou, é escada que não acaba mais, é ladeira que não acaba mais aqui em Covilhã. Dizem que aqui não tem Uber, é só táxi e tem que ter carro para andar aqui porque não tem como. A gente veio com os amigos de carro, eles tem carro. Foram muitas horas de viagem de Porto Malta aqui, a gente veio com o carro, mas levamos umas 6 horas para chegar aqui, não foi? Umas 6 horas. Agora a gente vai subir, vamos lá pegar o carro para a gente poder ir lá no lago que a gente quer conhecer. Tem mais escadas aqui, e sobe, 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 sobe. Tem uma batatinha aqui, bolsa de mãe tem de tudo. Vamos lá em cima então. Já vamos? Coitado! Já vamos já? Ô, ô, ô! A mamãe comeu tudo! Não, foi o Arthur né? Pensa que o pai comeu um pouquinho. A gente tá brigando aqui os dois com a trufa que a Mari fez. Olha, vai cair. Só um pedacinho. Um pedacinho. Agora o resto é meu. Meu Deus! Gente, melhor trufa de Portimão, tem que provar. Uma delícia. Trufas da Mari. Boa mesmo. Vamos chegar agora no Parque do Lago. Ai, parece ser muito bonito. Tem um papelão aqui, hein? Ah, é, dá pra descer, né? Um leão. 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 Olha na frente. Olha na frente. Esse aqui é nosso. Ele não escorregou, né? Não. Ah, porque agarrou no casaco. É bem grande aqui, né? É bem grande. Um leão. Um leão. Um leão. Olha que legal. Aqui é o meio. Ah, que legal, né? Você quer passar ali por dentro? Vamos passar por dentro? Hum. Vamos passar por dentro? Ei. E a água gelada. Gente, escada é o que não falta aqui em Convilha. Tá querendo enganar quem é que a gente vai para a academia. Olha a academia ao ar livre. Tu vinha aqui o ouro. Deixa que acalhar. É para fazer exercício. Tu senta, põe o pé e escreve como se fosse bicicleta. Mas eu acho que está grande para você. É, muito grande. Tem um cisne aqui que disseram que é brabo. Que é brabo. Vamos lá ver. Olha um pouquinho. Olha um pouquinho? Vamos ver o cisne. Olha lá. Olha lá. Estou muito perto do cisne lá. Olha lá. Vamos voltar para correr aí. Chegamos aqui no cisne. Que lindo. Estão dito para a gente que ele era brabo, mas ele está bem mansinho até agora. Aqui, mas eles vão salvar aqui noisão até agora. Olha as tartareugas. Olhe as tartarrugas. Olha as tartarugas. Vem a tartaruga. Vamos lá ver os patinhos? Vamos. Olha que lindos patinhos. A mamãe pata com os patinhos. Vou ter que cuidar para não cair aí. Essa água está gelada, hein? Olha quantos peixes. Olha só. Que lindo. É, olha que lindo. Olha a minha dali. Eu estou com fome. Olha que lindo. Olha que lindo. Vamos lá. A gente tá subindo aqui pra Serra da Estrela, gente, é um vento muito forte, ó, olha o barulho que faz aqui, essa pontezinha, o vento batendo no metal aqui, ó. Gente, merda, gente, muito forte, gente. Será que ela ainda tocou as minhas lentes de portão? É um vento muito forte, o vento aqui. A foda, a foda, a chave, a chave, a chave, a chave, a chave, olha lá. A chave... A chave... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é a santa, a santa da Serra da Estrela, né? É, Nossa Senhora da Estrela. Nossa Senhora da Estrela, olha lá. É, esculpida lá na pedra. Essa santa é a Senhora da Boa Estrela. São essas coisas que a gente olha e vê a grandeza de Deus nisso. Gente, que frio que tá nisso. Nossa Senhora da Boa Estrela, a gente não veio preparado. Você não pensou que fosse pegar tanto frio aqui? Gente, a sua nele está... Tem uma capela, uma igreja. Então vamos correndo, porque não dá pra ficar mais frio. Que frio! Ali é a estação de ski. A gente vai chegar lá pra mostrar. Minhas mãos estão congelando. Gente, imagina isso no inverno. Nós estamos no final da primavera, chegando perto do verão e tá esse frio aqui em cima. No inverno é só neve aqui. Serra da Estrela. Acho que é aqui a pista de esquina. É. Mas eu tô congelando aqui. Pô, Arthur ficou com o pessoal lá no carro. Aqui tá muito frio. Corre, amor, corre pra se sentar. Até aqui, amor. Chegamos aqui na estação de ski. Obviamente tá fechado, né? Porque não é no enviado ainda, não tem neve. Ah, aqui não aceita dinheiro, ó. 150 euros por pessoas, crianças até os 10 anos não pagam. Aqui aceita multibando, eu peguei com seu cartão. Tem um centro comercial aqui, tem restaurante. Tem um centro comercial aqui, tem restaurante. E aí, cause aí, de novoね. E aí, você tá aqui. Mas tem um centro comercial aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um abraço da família Alencar. Tchau, pessoal. Com a participação especial da Ana.